Quando a gente começa a investir, a gente preenche lá um formulário na corretora que chama suitability, tá? É um formulário que te pergunta quanto dinheiro tu tem pra investir, qual que é o teu objetivo, ah, o meu objetivo é o dinheiro render o máximo, o meu objetivo é só manter a inflação, ah, o meu objetivo é só ter o suficiente pra poder resgatar daqui a um mês. Tem algumas perguntas que eles fazem, e tem uma pergunta lá que é bem determinante, que é o seguinte, ele pergunta o seguinte, ó, se tu visse teu dinheiro cair, sei lá, 30%, colocasse 10 mil e agora tem 7 mil, o que que tu faria? Você se sentiria apavorado e nunca mais investiria e resgataria o dinheiro? Ou você faria mais aportes? Você entende que na renda variável essa é a característica e você colocaria mais dinheiro ali, o que que você faria? Dependendo da resposta que tu dá, isso vai determinar o teu perfil, tá? Porque pra render, pra crescer, todo mundo é arrojado, né? Ninguém tem dificuldade de ver o dinheiro crescer. Faz sentido? Ah, pra subir, não precisa de perfil, né? Coloquei mil, tem mil e duzentos? Maravilha. Coloquei mil, tem dois mil, dobrou o patrimônio? Nossa, tô tranquilo. E agora como é que tu se sente quando cai muito? Então, essa é o que vai determinar a pessoa ser arrojado, moderado, conservador. É quão apetite tu tem por risco, né? Quão o teu estômago não embrulha com as quedas? Quão o teu coração não fica acelerado? Quanto que tu consegue dormir tranquila quando a bolsa cai?